A democracia já fez o que tinha que fazer por esses dias, e se continuarmos assim com ela, ela vai dar bons frutos. Pois bem, aquele coronel da reserva que xingou a Rosa Weber e que fez um vídeo fazendo ameaças a ela, já foi objeto de investigação e os seus locais de trabalho e de lazer também, já foram aí investigados e ele mesmo já recebeu a sua pena, antes mesmo de qualquer coisa, ele já está de tornozeleira eletrônica, já teve seus documentos apreendidos, não pode viajar para Brasília e também não pode ficar zanzando por aí. Então me parece que o recado para as forças antidemocráticas, para aqueles que acham que estão acima da lei, para esses militares da reserva que acham que o Bolsonaro na frente das pesquisas lhes dá uma autoridade, o aviso e o recado e a ação da polícia já também foi dado. É desta maneira que tem que agir. Ou seja, nós não temos que ficar choramingando, nós temos sempre é que aplicar a lei e não aplicada a lei, as forças que gostam da legalidade devem cobrar das autoridades, é assim que nós temos que lidar, não há outra alternativa, as outras alternativas, a de ficar choramingando ou criando movimentos que às vezes são também de reação, mas são também de fake news, isso leva a nada. É preciso, do mesmo jeito que no campo do saber, é preciso enfrentar argumentos tolos com argumentos factíveis, com habilidade técnica, com competência técnica de quem estudou, também na ação prática é preciso enfrentar essas ações com a legalidade técnica. tornozeleira eletrônica, tornozeleira eletrônica nesse coronel, tornozeleira eletrônica para todas as pessoas que afrontam a nossa legalidade perfeitamente, não há dúvida. Afinal de contas, por que é que nós temos que, ao sermos tolerantes, sermos tolerantes com quem não respeita a lei da tolerância, quer dizer, não tem significado nenhum essa atuação desse coronel, é uma atuação completamente fora de propósito, mas, mas aí é que está o problema. E essa atitude, em relação ao coronel, deveria ser também tomada em relação ao filho do Bolsonaro, uma tornozeleira nele e, de preferência, aquele conezinho que é o chapéu do burro. Por quê? Porque ele é formado em direito e ele é formado pelo FRJ, não pode dar desculpa que foi formado por uma escola ruim, mas ele não sabe lei, porque ele afrontou o STF, foi avisado que não pode fazer isso, foi avisado que, como deputado, ele também não pode fazer isso, como filho de um candidato que está na frente das pesquisas, ele também não pode fazer isso. Mas, do ponto de vista legal, ele incitou, sim, ele deu margem, sim, para a incitação contra uma instituição da República e teria que estar sendo investigado, mas teria também que já estar com a sua tornozeleirinha, para ele sentir que ele fez bobagem e que ele não pode continuar fazendo. Por quê? Porque ele fez de novo? Sim! Ele fez de novo logo em seguida. De novo, ele incentivou uma atitude que é contrária à lei. Ele mandou tirar foto das urnas eletrônicas amanhã. Isto é contra a lei. E se ele está fazendo isso, é porque ele está apondo em suspeito à eleição. Outra coisa que é uma subversão à lei. Então, ora, bolas, se ele fez uma coisa errada, o pai dele falou, olha, a gente quer baixar a maioridade legal dos filhos dos pobres para 16 anos, mas o meu filhinho só vai ficar maior de idade depois dos 35, talvez 40, porque foi isso que o pai dele acabou falando para a gente. Mas a justiça não pode fazer isso. Ele é maior de idade, vacinado, tem carteira de motorista, é deputado, já está adulto, já está até ficando careca e foi formado em direito. Não aprendeu nada nessa profissão, porque só incentiva a ilegalidade. Então, uma tornozeleirinha eletrônica para ele sentir o peso da lei, talvez ensine mais do que ele pôde aprender na UFRJ. Aliás, a UFRJ deveria fazer uma correção de notas para ver se ele realmente fez os exames, porque não é possível não ter aprendido nada, por mais Bolsonaro que ele seja.